Gênesis 26, a partir do verso 12. Meus irmãos, conforme nós já vimos, esse capítulo do livro de Gênesis narra uma parte da história de Isaac, filho de Abraão, que ele passou na terra dos filisteus. E nós vimos que há cinco episódios narrados aqui por Moisés. Primeiro, Deus aparece a Isaac quando houve uma fome na terra e diz para ele ficar ali em Canaã e não descer a terra do Egito. Segundo, Deus protege Rebeca, a esposa de Isaac, apesar da mentira que Isaac havia contado de que ela era sua irmã e não sua esposa, porque ele tinha medo que os filisteus haveriam de matá-lo para ficar com ela. Deus protege a sua mulher, apesar da mentira do marido. Depois há um terceiro momento de conflito, um conflito intenso de Isaac com os moradores da terra, com os filisteus, por causa dos poços que eram tão necessários naquela região e, particularmente, naquela época de fome. E o quarto episódio é quando Deus aparece a Isaac em Beceba, que é um local que tem um grande significado bíblico, e, por fim, os filisteus acabam fazendo uma aliança com Isaac, como tinham feito com o seu pai Abraão. Esses são os cinco blocos de história que são registrados por Moisés no capítulo 26. Na mensagem anterior, nós vimos os dois primeiros, como Deus apareceu a Isaac ali na cidade de Gerar e a proteção que ele concedeu a Rebeca, a matriarca. Hoje veremos mais dois, que é o conflito de Isaac com os filisteus a respeito dos poços da região e a segunda aparição de Deus a ele, dessa feita na região de Beceba. O que nós vamos encontrar aqui, e eu entendo que esse é o propósito de Moisés, ao registrar isso, é o cumprimento daquilo que Deus tinha dito a Isaac. Se você ficar aqui na terra, eu vou abençoar você, vou proteger você, e eu vou cumprir todas as minhas promessas a você. Não vá para o Egito procurar abrigo lá, mas confie em mim, fica aqui na terra que eu vou cuidar de você. E aí nós vemos como, de fato, Isaac tendo obedecido a Deus, Deus cumpriu todas essas promessas na vida dele. A parte que nós vamos expor hoje, que vai do verso 12 até o verso 15, mostra a bênção de Deus sobre Isaac na terra dos filisteus, verso 12 a 16, no vale de Gerar, do verso 17 a 22, e em Berseba, de 23 a 25. E é assim que nós vamos estruturar a exposição dessa noite. Como eu disse, o ponto dessas narrativas é mostrar a fidelidade de Deus em abençoar Isaac, filho de Abraão, seu servo. Abençoá-lo por amor a Abraão, abençoá-lo por amor à promessa e à aliança, e para mostrar o seu poder e a sua fidelidade. Começando, então, com a bênção de Deus sobre Isaac na terra dos filisteus, versos de 12 a 16. Isaac semeou naquela terra, e do mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque, que era o rei dos filisteus, disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Nós vimos que durante a fome que aconteceu ali em Canaã, Isaac tinha ido morar com os filisteus em Gerar. Vocês sabem que os filisteus aqui não são os mesmos filisteus que vão aparecer no livro de Juízes e depois na história dos reis, de onde veio o gigante Golias. Aqui é uma outra tribo, é um outro povo, às vezes chamados de caftoritas também, que moravam ali naquela região próxima ao mar. Mas não são os filisteus que vão aparecer mais adiante como inimigos. Na verdade, esse povo, havia neles até o temor de Deus. Abimeleque parecia ser alguém que tinha algum conhecimento de Deus, a julgar pelo relacionamento do seu pai. Esse aqui não é o mesmo Abimeleque, já é filho ou neto do Abimeleque, que se relacionou com Abraão e que fez uma aliança com Abraão. O fato é que, oprimido pela fome, Isaac sai de onde estava, mais ao sul, e ele vai ao norte, para a região da terra dos filisteus, e vai morar ali na cidade de Gerar. Havia sempre a tentação de fazer o que seu pai Abraão tinha feito, descer ao Egito, que era uma terra fértil, irrigada pelo rio Nilo e os seus afluentes, que oferecia amplas oportunidades. Mas era simbólico que ele ficasse em Canaã, porque Deus lhe havia dado aquela terra em herança a ele e aos seus descendentes. E ele deveria confiar em Deus, mesmo no meio de toda aquela fome. E Deus, então, o visita, Deus o abençoa, diz que ele fica em Canaã e renova as promessas que havia feito a Abraão. Isaac obedeceu a Deus e ficou ali em Gerar. E Abimeleque, o rei dos filisteus, o acolheu, apesar da mentira dele, quanto a Rebeca, concedeu que armasse suas tendas ali na terra e até lhe arrendou um pedaço de terra para a plantação. E Deus abençoou a plantação de Isaac. Está aí no verso 12. Abraão, pai de Isaac, era seminômade e não havia se dedicado à agricultura, mas os tempos requeriam outras medidas. Isaac estava passando um período de fome intensa em Canaã, então recorrer à agricultura era um dos recursos para suprir a necessidade do seu clã, que era numeroso. E o que ele plantou naquele pedaço de terra que os filisteus lhe deram, frutificou de maneira extraordinária no mesmo ano. Ele colheu 100 vezes mais cereais do que havia plantado. E isso, aparentemente, anos em seguida, dois ou três anos, um após o outro. Quase que certamente, ele usava a água dos poços que seu pai Abraão tinha aberto naquela região quando peregrinou ali durante algum tempo. Moisés deixa muito claro que essa prosperidade de Isaac no meio da fome, que se abatia naquela região, era porque Deus o estava abençoando. Final do verso 12. Deus o abençoava. E como a rapidez e a intensidade com que isso aconteceu era fora do comum. O homem plantava um grão e colhia 100. De cada grão que ele plantava, ele colhia 100. A causa era que Deus o estava abençoando mais do que os outros povos ao redor. E como resultado, o verso 13 diz aí que Isaac se tornou extremamente rico, enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Três expressões para descrever a riqueza do homem. Talvez até mais do que o seu pai Abraão. Ele devia vender o trigo e a cevada que ele plantava aos filisteus e outros povos. E no final, ele ficou extremamente rico. Comprou ovelhas, cabras, bois e cervos, provavelmente de entre os filisteus e de entre os demais povos cananitas ali. De forma que o clã de Isaac se tornou extremamente influente e poderoso naquela região. E não tardou, evidentemente, que os seus vizinhos ficassem com o olho gordo, ficassem com inveja. Primeiro, ele já era casado com uma mulher bonita, que deu problema para ele. E agora ficou rico. Então, já tem uma lição aqui. Se não quiser ter problema na vida, não case com uma mulher bonita e não seja rico. E ele era os dois. Então, diz o texto que os filisteus ficaram com inveja de Abraão, verso 14, perdão, de Isaac. Tinham ovelhas e bois e grande número de cervos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Começaram a ficar com inveja e não somente com inveja, provavelmente também medo por conta do poderio que Isaac já havia acumulado durante aquele tempo. Como resultado da inveja, que é uma péssima conselheira e a causa de muitos problemas nessa vida e entre as pessoas, como resultado da inveja, os filisteus tomaram duas decisões. Primeiro, eles entulharam os poços que Isaac estava usando e que havia sido cavado por Abraão, seu pai. Verso 15, por isso lhe entulharam todos os poços que os cervos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Era de lá que Isaac tirava água para a plantação, para beberar seu gado e para sustentar seu povo. Então, uma maneira clara de dizer para ele, você não é mais bem-vindo aqui, era simplesmente cortar o racionamento de água. E foi isso que os filisteus fizeram. Foram lá e entupiram os poços que Abraão havia cavado naquela região e que Isaac estava usando para prosperar daquela maneira. Segunda coisa que eles fizeram é que o rei Abimelec pessoalmente se dirigiu a Isaac e determinou que ele saísse da sua terra. Verso 16, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. A razão é que Isaac, ele era um estrangeiro. Ele estava residindo em terras alheias. E ele era uma pessoa, ele não era da terra. Ele tinha arrendado aquela propriedade, aquela região para poder ficar ali com suas tendas, com seu gado e com seus cervos. E agora o homem havia crescido, havia se tornado mais poderoso do que os próprios donos da terra. E aquilo era um problema, porque os filisteus, além da inveja, temiam que a qualquer momento Isaac poderia, pelo poder que ele já tinha amealhado, tomar aquelas terras à força e dizer, daqui eu não saio, eu vou ficar aqui, essas terras são minhas agora, e os filisteus não teriam força para expulsá-lo de lá, tal o poder que Isaac já havia adquirido. E Abimelec então diz, olha, vai para outro lugar, aqui você não deve ficar mais. E aqui nós vemos, antes de passar adiante, a fidelidade de Deus e o seu poder em abençoar Isaac. Isaac se mostra uma pessoa não tão corajosa como seu pai Abraão, talvez porque ele fosse um homem mais pacífico ou de uma disposição mais tímida. Era uma pessoa que era capaz de mentir e fazer um ardil, como ele fez com respeito à sua esposa. entretanto, por causa da aliança, porque Deus tinha um pacto com ele, pacto que havia feito primeiramente com seu pai, Deus o abençoou, apesar das fraquezas de Isaac, apesar dos seus defeitos. E mesmo numa época de fome e de estiagem, Deus o fez prosperar. É claro, o meio, as causas secundárias que Deus usou para isso foram os poços que o pai de Isaac havia cavado e que estavam lá naquela região e que Isaac usou. Deus abençoa e, geralmente, ele faz isso através de causas secundárias, de meios que ele utiliza. No caso, os meios eram os poços de Abraão. Por isso que os filisteus, a primeira coisa que fizeram foi entupir os poços para que Isaac pudesse sair da terra deles. Então, Deus abençoa Isaac na terra dos filisteus, apesar de todas as dificuldades. Segundo, Deus continua abençoando Isaac quando ele vai morar agora no Vale de Gerar, verso 17 a 22. Então, Isaac saiu dali e se acampou no Vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no Vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço e, como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Helbote. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Isaac era um homem pacífico, de disposição tímida, e ele não queria guerra com os filisteus, ele não queria brigar com os filisteus, embora ele pudesse tomar aquelas terras à força. Ele devia ter um exército, como seu pai Abraão teve, exército com o que Abraão derrotou cinco dos reis mesopotâmicos que tinham descido ali para o vale do Rio Jordão. Mas é que Isaac queria herdar aquelas terras pela promessa e não pela força do seu braço. Apesar de tudo, ele era um homem de fé. Até aqui ele vem obedecendo a Deus. O que Deus vem dizendo, ele vem obedecendo, apesar das suas imperfeições. E ele não vai sair daquelas terras, mas também não vai ficar preso num lugar por conta da hostilidade dos filisteus. Assim, ele levanta acampamento, depois que Abimelec manda ele sair, ele sai da cidade de Gerar, sai da terra onde ele tinha feito a plantação, provavelmente ele perdeu uma colheta inteira, e ele foi acampar no vale de Gerar, que fica ao norte, cerca de 15 quilômetros da cidade dos filisteus. E, ainda que era na terra deles, estava um pouco mais distante. Como nos diz aí o verso 17, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. O vale de Gerar é uma planície, muito bem irrigada, bem apropriado para a criação de animais também, com bastante pastagem, havia algum espaço. Então, Isaac ficou ali naquele vale. E lá também, Abraão havia aberto poços naquela região. A gente quase não percebe, mas Abraão era um cavador de poços. Isaac está aqui se aproveitando e se valendo dos poços que seu pai abriu. primeiro lá em Gerar, os filisteus vieram e entulharam, e agora, quando ele chega no vale de Gerar, ele lá vai encontrar os poços, ele abre os poços que seu pai tinha cavado, outros poços, e que já tinham sido entulhados antes. Já tinham sido entulhados antes. Enquanto diz aqui o texto que isso aconteceu, esse entulhamento dos poços, aconteceu depois que Abraão morreu. Se vocês recordam a história, Abraão tinha feito um pacto de não-hostilidade com os filisteus daquela região. E, na ocasião, Abraão tinha dado sete novilhas a Abimelec, sete ovelhas, dizendo, você fica com esse gado aqui como prova de que o poço que eu cavei aqui, esse poço é meu. E eles tinham esse acordo. Abraão morreu, os filisteus entupiram os poços, aquele poço e outros poços da região que Abraão havia aberto. Mas agora Isaac se muda para aquela região onde um dia seu pai tinha sido peregrino, ele sabe onde estão os poços, e aí ele reabre aqueles poços. Naquele tempo, um poço pertencia a quem o achasse, se fosse o caso de um olho d'água, ou a quem o cavasse, que geralmente acontecia no leito seco de um rio. Ou então quem fizesse uma cisterna, que era uma terceira possibilidade para poder acumular a água da chuva. Aqueles poços ali eram de Abraão, tinham sido de Abraão, mas agora pertenciam a Isaac. É curioso o detalhe. É importante aqui notar que Moisés diz que Isaac chamou os poços com o mesmo nome que seu pai Abraão havia chamado. Os patriarcas nomeavam acidentes geográficos, poços, grutas, rios, cidades, com nomes que geralmente tinham relevância para algum evento da história da redenção que tinha acontecido. Abraão tinha dado nome a todos os poços que ele abriu. Isaac lembrava de tudo, era menino, era criança na ocasião. E agora ele reabre os poços e chama pelo mesmo nome que seu pai havia chamado. Vejam o cuidado que Isaac tem de estabelecer o seu relacionamento, a ligação, deixar clara a sua ligação com o seu pai Abraão. Ele era o continuador da aliança, o portador das promessas. E ele preserva, assim, a história e a lembrança do seu antepassado. Mas o conflito com os filisteus recomeça quando Isaac abre dois poços novos. Primeiro ele usou os poços do seu pai Abraão, mas como nós já vimos, o homem era riquíssimo, tinha muito gado, precisava abrir mais poços. E ele abriu mais um. Seus servos, diz aí, cavaram um no vale de Gerar, verso 19. Servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Era um olho d'água. Era um olho d'água. Era de todos os poços, o mais comissado. Água corrente, que fica borbulhando. Acharam ali no vale de Gerar. Os pastores de Gerar, que eram filisteus, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo que aquele poço, a água, era deles, porque, mesmo que tenham sido eles que acharam, entretanto, a terra era dos filisteus. A questão era, no mínimo, polêmica. Dava uma boa briga na justiça para saber de quem era realmente, a quem pertencia aquele poço. A razão da contenda era a importância dos poços para aquela região, que era uma região de agricultura, era uma região de pecuária, de criação de animais, e também por conta da época. Era uma época de estiagem, era uma época de fome. Então, o poço era alguma coisa muito preciosa. Os pastores filisteus vieram em cima e disseram essa água é nossa, vocês vão para outro canto. Então, Isaac não entrou em guerra com eles. Mais uma vez, ele resolveu não entrar em guerra e chamou o poço de Ezeque, que significa discussão. E aí, foi para frente. Saíram daquela região, foram mais para frente, abriram o segundo poço, que também foi motivo de conflito. Verso 21. Então, cavaram outro poço e também, por causa desse, houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. Isaac não desiste, não é? Ele não desiste, parte ali do Vale de Gerar para outro lugar, talvez mais ao sul, próximo de Negebe. E nós lemos aí que no verso 22, lemos no verso 22, que nesse novo local, ele abriu mais um poço. Lemos, partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse, não houve conflito, porque ele já estava agora primeiro, ele saiu do Negebe, ele subiu até Gerar, foi lá para a região do Vale de Gerar, se você olhar no mapa, ele agora está descendo de volta para a sua terra, para o Negebe. Então, está se afastando mais dos filisteus. Dessa vez, quando ele abre o terceiro poço, então, os filisteus não vieram discutir e nem vieram brigar. Isaac, então, dá o nome ao poço de Helbote. Está aí no verso 22. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. A palavra Helbote significa lugar espaçoso. Ele disse isso, talvez, num culto, ali, ao redor do altar, do momento do sacrifício, ele louvou a Deus e agradeceu a Deus, porque, dessa feita, eles abriram um poço e os filisteus não vieram causar confusão. Finalmente, ele encontrou paz e um lugar para ficar depois de uma peregrinação conflituosa, que foi essa aqui. Por esses episódios aqui, nós aprendemos algumas lições. Primeiro, a gratidão que as novas gerações de cristãos deveriam ter pelo legado das gerações anteriores. Isaac sobreviveu às custas dos poços que seu pai havia cavado. Toda geração depende da geração anterior. É uma tolice desprezar a história. É uma tolice desprezar tradições, se são boas. É uma tolice uma geração pensar que ela sabe tudo, que os pais e os que vieram antes são tolos, ignorantes. Nós sempre bebemos dos poços que alguém cavou. antes de nós. Nós aprendemos com a história e aprendemos com os nossos antepassados. As novas gerações deveriam ser gratas a Deus e não jogar fora o legado espiritual dos seus pais. Segunda lição importante aqui é tentar viver em paz o quanto for possível com todos os homens. Nesse ponto, Isaac é um grande exemplo. Abraão era homem de guerra. Seu filho Isaac era um homem mais pacífico. Em três vezes ele evitou o conflito. Ele simplesmente preferiu entregar o poço e ir em frente. Ele não queria entrar em guerra com os filisteus. E isso porque ele cria naquilo que Deus tinha dito a ele. Se você ficar aqui nessa terra, eu vou lhe proteger e eu vou lhe abençoar. Eu vou lhe proteger e eu vou lhe abençoar. E aqui eu queria também trazer mais uma lição prática aqui dessa parte, ainda não estamos no final, mas eu até pensei em chamar essa mensagem o terceiro poço. Porque foi só no terceiro poço que Deus deu o livramento para Isaac. Primeiro deu rolo, segundo deu discussão. Mas o homem não desistia. Empurravam ele de um lugar e ele ia para o outro. E a bênção de Deus o acompanhou em cada um desses lugares e finalmente chegou a hora do terceiro poço. Quando então veio com ele Helbote. Lugar espaçoso, prosperidade. Deus abençoou Isaac em Gerar, abençoou Isaac no vale do Gerar e agora abençoou Isaac em Beceba, do verso 23 a 25. Dali Isaac foi para Beceba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Isaac também não ficou muito tempo lá em Helbote, o lugar espaçoso, como local permanente. Ele se move um pouco mais para o norte dessa feita, para Beceba. E era a região onde Deus havia aparecido o Agar e Ismael, quando foram expulsos do clã de Abraão. Foi nesse lugar, em Beceba, que Deus havia mostrado um poço a Agar, quando ela pensava que ia morrer de sede juntamente com seu filho Ismael, depois que tinham sido expulsos da família de Abraão. E foi também um local onde Abraão tinha feito uma aliança com os filisteus a respeito e um juramento de que o poço de Beceba era dele. E foi ali também, em Beceba, que Abraão tinha plantado uma tamargueira e tinha invocado o nome do Senhor, provavelmente construído um altar também. E foi onde Isaac cresceu, porque esses episódios aconteceram logo depois do capítulo 22, onde Isaac tinha sido oferecido pelo pai em sacrifício no alto do Monte Moriá, que só não se concretizou, porque Deus o impediu. Depois do Monte Moriá, Abraão vai com Isaac morar em Beceba, e foi onde Isaac cresceu. Então ele conhecia toda aquela região, estava muito a par, tinha um significado importante espiritual para ele. Por isso, não é surpresa o verso 24, que diz que na mesma noite, ou seja, na mesma noite em que ele chegou em Beceba, o Senhor lhe apareceu. Lhe apareceu numa visão, lhe apareceu em sonhos, numa teofania, uma voz do céu. A gente não sabe de que maneira Deus se revelou a ele, como ele fazia no período da antiga aliança. Mas o que nós sabemos é que ele se apresentou primeiro como o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Esse era o referencial que Deus usa para se identificar a Isaac. Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Que honra alguém ser conhecido dessa forma. Eu sou o Deus de Maria. Eu sou o Deus de João. Que coisa impressionante. Nós é que dizemos, eu sou servo do Deus Altíssimo, mas quando o próprio Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, vejam que honra e dignidade Deus está conferindo a Abraão. E a fidelidade de Deus para com esse seu servo. Ele se identifica como sendo o Deus do pai de Isaac, com isso dizendo, como eu fui com seu pai, também vou ser com você. Segundo, acalma Isaac, está aí no verso 24, não tenha medo, porque eu estou com você. E esse encorajamento era necessário. porque, como já dissemos, Abraão era um homem de guerra. Era um homem de guerra. Mas Isaac tinha uma disposição mais pacífica. E algumas vezes, alguns intérpretes até acham que essas fugas que ele teve fugindo da briga com os filisteus era mais uma covardia, uma falta de fibra para se agarrar com aquilo que era direito dele do que qualquer outra coisa. E é verdade. E, às vezes, a sabedoria é confundida com temores humanos. A pessoa está fugindo não é porque ela quer paz, não é porque ela é covarde. Então, nem sempre fica claro por que as pessoas fazem determinadas coisas. Então, alguns acham que o fato de que Deus aparece e diz para ele não tenha medo era exatamente porque Isaac era de uma disposição pacífica, não gostava de briga e tinha receio daquilo que os filisteus podiam fazer para ele. Deus o reconforta dizendo eu sou com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu sou com você, Isaac, quem vai ser contra você? É isso que Deus lhe faz ali, renovando, inclusive, as promessas que já havia feito quando lhe apareceu a primeira vez para dizer que ficasse em Canaã. Eu o abençoarei, o que significa bênçãos materiais, proteção, e eu multiplicarei a sua descendência, que é a mesma promessa que ele tinha feito a Abraão. E tudo isso por amor de Abraão, meu servo. O amor de Deus pelo seu servo Abraão garantia a fidelidade dele ao pacto, à aliança e às suas promessas. Não pelos méritos de Abraão, mas por conta do grande amor de Deus por Abraão. Assim como hoje. Não é por mérito. Nós somos abençoados, somos perdoados e somos aceitos. Não é por nada em nós, mas é por conta do grande amor que Deus tem por nós. E pelo seu filho Jesus Cristo, que é o fiador dessa aliança e das promessas. E mais uma vez, Isaac reage em fé. Ele obedece à visão celestial. Quatro coisas ele faz. Ele levanta um altar em Beceba. Provavelmente o altar que seu pai tinha levantado ali já estava destruído. Ele levanta um altar em Beceba, mantendo a tradição do seu pai. Ele cultua Deus ali juntamente com o seu povo. Diz ali que ele invocou o nome do Senhor depois de ter levantado o altar. Ele arma a sua tenda em Beceba, indicando que pretendia ficar ali por um tempo. E abre mais um poço para poder suprir com água a nova residência, aquele momento agora, aquele lugar de paz que Deus havia lhe trazido. E aqui termina essa peregrinação de Isaac em torno de poços e de conflitos com os filisteus em torno disso. Porque no próximo domingo, se Deus permitir, ou a próxima vez que pregar em Gênesis, nós veremos como finalmente Deus traz os inimigos filisteus para Isaac, para fazer um acordo de paz com Isaac. Quando um homem é agradável a Deus, quando uma pessoa é agradável a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. E é o que acontece aqui com Isaac. O que é que essa história ensinaria aos israelitas? Primeiro que a terra que eles iriam conquistar pertencia a eles por herança. Lembra que Moisés contou essa história para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, 400 anos depois desses acontecimentos, quando eles estavam próximos a entrar na mesma terra para possuí-la por herança, conforme Deus havia dado. Eles deveriam saber que a terra era deles. Os poços e a história desses poços aqui mostra a relação entre Abraão e Isaac e estabelecem os dois, Jacó mais adiante, como sendo legítimos proprietários e donos daquela terra. Eles foram peregrinos ali, eles cavaram poços ali, eles viveram ali. E esses poços seriam passados de geração em geração. Beceba se tornou um local de peregrinação e um dos pontos religiosos mais importantes na vida dos judeus depois que eles entraram na terra prometida. Eles também jamais deveriam esquecer a história dos atos poderosos de Deus para com seus pais. Os patriarcas, como eu disse, eles nomearam poços, altares, acidentes geográficos para que a história não se perdesse. Para que a história não se perdesse. E os israelitas deveriam conhecer essa história e passar para seus filhos de geração a geração para que aprendessem sobre Deus e para que fossem gratos e humildes quando entrassem ali na terra prometida. Eu quero terminar com algumas breves aplicações para nós aqui tentando fechar. O que é que esse capítulo, o que é que ele nos ensina, o que é que podemos tirar para nós hoje, que lições nós podemos tirar. Irmãos, a mais importante é essa daqui. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós somos filhos de Abraão e de Isaac pela fé. O Deus de Isaac é o nosso Deus, ele é o Deus da aliança em Cristo Jesus. Ele haverá de nos abençoar, proteger e cuidar enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Portanto, vivamos pela fé nas suas promessas até que nós herdemos o que Deus prometeu, que não foi a terra de Canaã, mas foi o mundo todo. Então, nós aguardemos até o dia que nós entraremos em plena posse daquilo que Deus nos prometeu, vivendo em confiança com Deus da aliança. Segunda coisa que eu queria destacar é a importância de pais crentes e amados por Deus para seus filhos. Várias vezes apareceu aqui que Deus estava abençoando Isaac por amor do seu pai Abraão. Por amor do seu pai Abraão. A importância do exemplo, a importância de pais que são amados por Deus e o impacto que isso vai fazer nos seus filhos. Isso é imensurável. Nossos filhos são abençoados através de nós. Confiemos nossos filhos a Deus e sejamos exemplos de fé. Terceira coisa, não desprezar a herança espiritual dos nossos pais na fé. Como eu disse, Isaac reabriu os poços de Abraão, achou água. Nossos pais espirituais, eles viveram situações semelhantes. Eu acho tão engraçado, de vez em quando, o pessoal chega e diz, pastor, você não acha que a gente está vivendo assim um momento único, o pior momento da história da igreja? Você não tem a menor ideia do que a igreja já passou. Dá uma lida na história da igreja, desde o período do Império Romano até hoje, e você vai ver que isso que nós estamos passando nada mais é do que assunto antigo reciclado. Como já dizia Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. Mas por ignorar a história, por ignorar a tradição, ignorar de onde nós viemos, muitas pessoas se sentem perdidas e sem referencial hoje, no meio da confusão que nós vivemos. E, por último, sejamos pacientes nas provações. Deus só deu espaço a Isaac quando ele cavou o terceiro poço. Os dois primeiros foram causa de inimizade e contenda. Isaac abandonou um poço após o outro por causa da inimizade. Mas onde quer que ele abrisse um poço, ele achava água, porque Deus estava com ele. Onde ele abrisse um poço, ele achava. Conta da bênção de Deus sobre ele. A bênção de Deus estava com ele e finalmente superou toda a oposição. Então, espere o tempo de Deus. Pode ser que você esteja passando um momento difícil, um período de hostilidade, de angústias e de problemas, mas sempre tem o terceiro poço. Sempre vai chegar o momento, no tempo de Deus, em que Deus vai lhe dar espaço. E você vai descansar e vai desfrutar da presença de Deus e de suas bênçãos aqui nesse mundo. Pai querido, nós te damos graças pelas lições tão preciosas dessa história de Isaac e do conflito dos poços. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em ti e saber que nossa jornada aqui nesse mundo, ela é breve, marcada por conflitos, mas o Senhor está conosco, o Senhor que é o Deus de nosso Pai Abraão, o Senhor está conosco e haverá de nos abençoar e abençoar os nossos esforços, multiplicar a nossa colheta, transbordar de água os nossos poços para a tua glória, para a bênção do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.